Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bad style, toma topa na bêbada Cigarro, cai da ureira, bitch, não cai da garupa Sempre na cintura, respeito, suco de fruta A fase, cola pra cá, K1 e WM! Que nó! Rebanche, hein? Rebanche, rebanche É nóis, meu amor E aí, pah? Vai, vai Já já dá do pai, hein? E aí, pah E aí, pah Começa? Você começa? WM vs K1, WM começa! Viva o rei Rede go home Ninguém tá rio É o sentimento que é dentro quando escuto esse sample Desde quando eu ia do extremo leste até o centro Pra fazer minhas rimas, maquinando no busão Pra chegar preparado e fazer a improvisação Tô tranquilo fazendo hip hop no caminho Cê tem pierce e eu sou vampirce e gol de peixinho Por isso que eu corro em mano aqui sem brincadeira Depois do gol de peixinho é só peixe na carteira Tá ligado aí parceiro aqui então Cê é tipo o vampirce e o gol do peixão Tá ligado aí parceiro aqui não caio Eu sou o peixinho dando relo ali no seu papagaio Mato pra você como a gente faz É o correto do mano que rima e corre atrás Tá ligado mano aí não treme Você é o vampirce, é a Holanda, eu sou o Messi na SEME Não, não é o Messi na SEME, eu não acredito Eu tô no Flamengo, sou clássico que nem o Zico Por isso mesmo que eu te atiro Não é louro, é louro José, eu sou louro igual o Birubiro Eu sei que pro Flamengo aqui na falha O cara troca até de time pra poder ganhar batalha Aí fica foda né Conseguindo desse jeito e matando esse mané Ô meu parceiro eu faço verso improvisado Vermelho e preto, eu também sou vermelho e preto em outro estado Fazendo a minha levada, é só que cê não aguenta Por isso que eu vou rimando e o argumento não sustenta Cê tá ligado aí parceiro então Eu sou preto e branco em todo estado e em todos eu sou timão Cê tá ligado tio, olha só então que louco Não muda o time só pra fazer aparência pra outros Não muda o time pra fazer aparência Só que mesmo mudando eu mantenho a minha essência Eu sou puro tricolor e eu vou te dizer É as quartas da Copa do Brasil e você Série B Eu Série B aí irmão, esse é o lamento O foda do otário é cantar antes do tempo Cê tá ligado, olha só a lei E quantos anos o título vocês não têm? Primeiro round na casa! WM no ataque, Kauan na resposta Votação na tela, bora! 1 a 0 Kauan, terminou, começa, vai que vai! NIC! E aí? E aí? E aí? Essa é a história do anão que deixava Anão deixava Anão deixava O anão já deixava Será que ele vai bolar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O anão deixava e jogou flor na bante O que vocês querem ver? Só pra você ver como o Bang é ridículo Deu tempo do anão fazer tudo isso E o São Paulo não ganhou um título Eu vou seguir muita garota Eu tô aqui então Fazendo milhares, mas tá chegando na sensão, tio Você tá ligado? Olha só que da hora Aê, parceiro, como que fica a sua cara agora? Tá ligado? Aê, parceiro, bacana Foi só no jogar o segundo tempo da final da Sul-Americana Sua mão, como é que fica a cara agora? Nós tem três Mundial, eu me garanto com a minha história E eu tô tranquilão, pode pá que a rima eu faço Corinthians ou Mundial e uma final foi pro Vasco? É baia Eu vou lançando no fashion com a sua laia Você nadou, nadou, só que você vai morrer na praia Por isso eu vou rimando e nesse barco você embarca Que você tá bom pelo em si, mas tá péssimo pra pirata Aê, parceiro, aê, parceiro, olha só que bobo Bota os três troféus em campo que os três não ganham jogo Você tá ligado? Olha só aqui na voz Tanto título e vocês ainda perdeu, mas pra nós Eu perdi pra vocês, mas tá suave aliado Sou tricolor até o fim que nós nunca foi rebaixado E eu vou fazendo o verso aqui na improvisada E eu rimo bem na capital e até na baixada Aê, parceiro, quem não arrisca não petisca Cala sua boca, que cê sona um rebaixado no paulista Eu vou seguindo agora, amiguinho Qual é a sensação de ser rebaixado jogando com o sertãozinho? Não joguei com o sertãozinho, eita poxa É paulista, cê leva a paulistinha Aperte pro Coritiba com coxa Eu vou fazendo, é rima inteligente Desenvolvendo meu freestyle, representa a cidade Tiradentes Aê, parceiro, olha só, cê não convence Paulistinha, seu talento, meu Corinthians O seu é penapolense Eu vou seguindo agora, olha só, meu aliado Porque eu ganho no meu e depois em qualquer estado Também ganho em qualquer estado Ainda não se perde, nós vence Penapolense, se eu morrer, cê é eterno igual Chapecoense Então eu vou fazendo o verso Quecoel Honrando meu nome na terra pra ser lembrado no céu Eita, danado! Brabos, brabos Cauãzinha atacou WM respondeu Bora que bora Caxias18 mandou tinta, mano Pra cada vez mais aumentar os nossos subs Temos uma meta mensal E graças a vocês estamos conseguindo alcançar aí, velho Valeu mesmo Então, terceiro round no babu, meu Vai Parte Pode ter parte Começa Caô, começa Sigo no feijão Acabou de se inscrever Salve feijazinho Em breve é nóis na BD há 4 anos, maloqueiro Aê, um salve pro feijão aí no chat, galera Uh Aê Vai, vem aqui, olha, sai aqui, ó Mamã, tiga E se tu ama essa cultura, como é o homem essa cultura grita him E se tu ama essa cultura, como é o homem essa cultura grita him Vai, vem, volta Uau, uau, uau Cê tá ligado? Essas rimas aí convence Falou que é eterno, igual chapecoense Essa é a diferença na memória Cê mora igual a chave, só lanrucho Vivo pra contar história Eu vou seguindo agora, cê entendeu qual é a parada Mostro pra você que a rima é bem improvisada Em qualquer beat, qualquer beat até de cigano Vou mostrando desse jeito, eu vou chegando no ramo Aladdin, din, din, conversei com um gênio Fiz minha história por vida, se eu morrer vai ser o prêmio E vai ser contada, não conto de fada Só que eu não quero, mas eu conto de farve Tô suave, eu rimo pra quebrada me escutar Que os menor que me assistem sabem, eu vou representar Por isso a que eu vou desembozer É porque é vocês por mim, e vai ser eu por você Aladdin, din, din, então tá moscando Quer saber? Sobe nesse tapete e sai voando Que uma boia louco, na que cê não tá arrumando E nessa batalha um palo cê tá levando Eu subi no tapete, a ideia é promissora Eu voei, eu voltei e derrubei de a voadora Aí você me pega, pra mim você é marquise Você se pede que nem a daquise, é o Aloysio Aí irmão, o que cê quer falar? Aladdin, Paraguai, subiu o tapete que nem quis voar Eu vou seguindo aqui, aí irmão, pode pá Como cê voou parado no mesmo lugar Eu não voei pra cima, meu parceiro, cê perde o round É que o tapete é do quinto andar, desceu pro underground Aí é só você não pega, por isso eu vou fazer No freestyle, rima boa, nós descarrega Ah, underground então, olha só na moral Lutando igual o xali com utiliza pro marejal Entende essa ideia, olha só, aí No subsolo do prédio, já rimei com o agi Cê já rimou com o agi, eu faço freestyle em Itaquera Sou Tom Underdelt que eu converso com uma catossfera Então você não pega, aqui é primavera Fazendo um freestyle, pode pá que nós encerra Palmas pro Tracer no round Chuva de Pog aí no chat, mano O moleque merece, caralho Brabo demais, é, Pog é aquela carinha, ó Tá ligado, mano, é tipo isso Cauã atacou WM respondeu, bora que bora WM, próxima fase, palmas aí pro Cauã Bravo, vamos passar uma deles Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bad style Vai tomar topa na bomba Cigarrinho, cai dorelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta